Música Da letra a mouse cause I'm a Albatross Música 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 Eu vou mexer com você, eu vou mexer em qualquer um aqui mesmo com você. Mas cara, se quiser eu te pego de novo, eu quero. Peraí, 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 peraí. Peraí galera. Ô Moura. Desculpa, pode vir. Ô Moura, ô MC Chef. Ô Moura, MC Chef. Ô, eu tô todo mundo aqui, cara. Pra qualquer coisa que eu falo, cara. Você tem que você não sabe mexer em se ficar bem. Ô Mário, eu tô tentando resolver na paz. Essa briga aqui que eu sinto muito, Grilão, vai entrar em paz. Siga. Eu preciso ver a preta ali. Cara, você tava xingando a galera lá atrás. A peça. Eu quero que eu desculpe, eu não sei se vocês falam com a razão não. Eu tava xingando você aí, você tem que chamar os seus amiguinhos aqui. É, Moura, Moura, Moura. Eu só vou falar uma coisa. É, ô, espera aí, eu só vou falar uma coisa. Já foi reportado por um. Daqui a pouco vai ser reportado por um. O homem também foi. Cara, eu não tô ligando pra report não, final. Desde o dia que abriu essa porra aqui. 2014. 2014. Demais, 2014. Eu tô um pouco me fudendo, cara. Bom dia, meu amigo, tu vai tomar ban permanente. O que que tá falando? Conta pra mim. Pode mandar, mano. Na moral, quem tiver parando aí, véi, me reporta, véi. Que o cara aqui é cuzão pra caralho. Tá com a gente vai estar aí, mano. Cara, tu tá se achando, na moral. Tá com a gente vai estar aí, mano. Tá com a gente vai estar aí, mano. Não, não, não. Não, não, não. Na moral, o jogo é de caminhão, o cara fica andando de carro. Tá tirando, hein, pô. Tá tirando, hein. Ó, Zé, fala isso pro ZDM, então, véi. Tá tirando, hein. Tá tirando, hein. Tá tirando. Pala pro ZDM, para lhe andar de carro. Pala pro ZDM, pra parar, pra brigar. Eu tô andando de carro, porque eu quero. Vê você que só faz esse trecho aqui. Reporta ele aí, ó. Todo dia cê tá moçando aqui, véi. Cê não faz esse trecho. Ah, cê não tem grana pra comprar DNC lá, véi. Só fica aqui. Vê. Ei, Felipe. Hã? Teste do caminhão e com o facão. É, eu descer aqui, ó. Caralho. Eles tão parados. Repórter humor aí, ó. Por trolling. Todo humor. Pai, ele deu assunto, né. Repórter aí, ó. Não tô fazendo nada. Tô parado aqui, porque cê não vai embora. Repórter aí por trolling. Seu caminhão tá preso aí, eu te ajudo, cara. Se quiser, eu empurro ele, véi. Tá vendo? Empurra então o caminhão aqui, então, véi. Tá preso, tá vendo? Chega, empurra, empurra, empurra. Vem cá, empurra, chega. Empurra aqui, véi. E agora vai ser três agora. É aí, repórter aí, ó. Ele tá batendo. Vai, repórter. Ele tá batendo aqui, ó. Hehehehe. Vai ficar bonita. Repórter aí, véi. Pô, tá. Repórter aí. Repórter. Cadê, bicho? Tenta... Repórter. Repórter. Cadê? Não vai empurrar, não? Repórter. Repórter aí, mano. Empurra, pô. Quê? Quanto você já fez aqui? Empurra o cavalão. Empurra aqui, ó. Ele não tá querendo. Ele tá atolado. Empurra. Sabe por quê? Não consegue sair com o caminhão, ó. Deve tá no câmbio automático, hein. E pô, rapá. Você tá um macho? Derruba aqui e tá arrastando nós tudo bem aqui. Vai, irmão. Arrasta. Vai, vai. Começa a gravar aí, cara. Parabéns, Mora. Quero ver depois. Outro vídeo de banimento seu. Parabéns, Mora. Vai, manda aí. Manda. Mano, véi. Junta tudo. Grava lá com a compilation. E manda lá no YouTube, mano. É, no YouTube mesmo. Manda lá, mano. Nossa, eu tô querendo ver pra caralho. Tá no YouTube. Manda lá, mano. Manda lá pra mim lá que eu vou dar uma risada com meus amigos aqui. É, tá mesmo. Ô, 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 Mr. Che. É Che. Mr. Che agora. Mano, esses caras são tão engraçados. Aí, Mr. Che. Eles são tão engraçados, véi. Que os caras só rodam nem trecho. Quantas vezes a gente tem a Escandinávia aqui hoje? Puxamos o pitrem lá quantas vezes? Mano, se tu é tão rico assim pra comprar DLC, Por que que tu tá aqui com esse carrinho de bosta na minha frente me empurrando? Mano, a gente tá pra quem tá prejudicar os outros. Ô, louco. Agora, falar que estavam saindo na contramão do posto e fechando os outros, eles não falam. É muito fácil sentar no próprio rato e falar dos outros. Rapaz. Eu ia lhe pedir desculpa, mas nada que você me... Assim, me insultou. Eu já fiquei... Já pedi respeito. Cês tão vendo aí, ô? Cês tão vendo ele me batendo aí, ô, Alan? Tá vendo ele me batendo aí? Agora, quero ver você provavelmente foi eu que te xiquei. Aham, tô vendo. Tô gravando aqui. Tô gravando aqui, mano. Eu acho bom pra provar. Ele é, né, engraçadinho, né? Eu acho bom pra provar. Fazer que é engraçadinho, né? Eu também tô gravando, Lucas. Tô gravando isso aí, ô. Tô gravando isso aí, ô. Proveita, manda um pro outro aí. Se vocês tiverem a capacidade de editar um vídeo também, né? Se vocês tiverem a capacidade de editar um vídeo... Desculpa aí, né, mano? Aqui é sem mega. Ah, não te interessa também, não? Que que eu tenho também? Ah, então porque cê falou. Então porque cê falou o caminhão do cara, vai tá tolo. Ó lá, abaixa o eixo agora, porque não sabe usar o controle do diferencial, ó. Fala que o caminhão dele não sabe usar o controle do diferencial, ó. Gente igual você dá pena, cara. Gente igual você dá pena. Fica rodando todo dia nesse trecho porque sabe que vai ter o que gravar. E sabe o que é o mais engraçado? Que não aguenta ver o cara ultrapassar ele que cortar. Isso é o mais engraçado. O cara não sabe quantos anos faz que nós jogamos no SCS, filha. Cê não sabe quantos anos faz. Aqui no SCS, aqui no SCS, seu vô, aqui é Truques MP. Ah, você é uma anta, cara, não deve nem saber que porra é SCS. Anta? É a sua mãe, a gente faz vergonha. Eu posso que baixar a demora de meu lá na época do MPM, se é que você jogava, né? Ô, velho, fala sério. Cada mulher aparece. Oi. Eu tô saindo, sabe? Olha aí cara, tá passando na contramão. Êêêêêê Agora, eu queria saber se pra ultrapassar um caminhão tem que entrar no acostamento. E tem acostamento nessa pista? Não sei Só se for dentro do mapa Ô Muro, aqui nós não estávamos querendo brigar com ninguém Eu, assim, parte do gesto Mas eu também não, cara Você não viu, quando eu estava ultrapassando o cara Na moral, eu estava dando seta para ultrapassar Ele, vou te reportar porque você está me ultrapassando Ô cara, é um louco, cara Por que vocês não reportam isso aí? Por que vocês não reportam isso aí? Eu fechei alguém antes de alguém brigar comigo? Eu não fechei com ninguém Escreve a cabeça aqui O dedo já está certo Alan, eu não mexi com ninguém, cara Eu estava ultrapassando Se eu tivesse fechado alguém Eu ainda até ficava quieto Mas eu não fechei ninguém, cara Eu fechei depois que ele mandou fechar Ficou zoando aí Tomou fechada para prender Ainda ficou puto ainda, cara Não, não fiquei puto não Fiquei alegre Eu já está reportado Pode reportar, cara Eu já disse Eu conheço os ADM, cara Eu sou de boa com eles Os caras sabem Me conhecem Sabe que eu jogo desde 2014 Só o multiplayer desde 2014 Do dia que abriu essa porra, cara É, então Então conheço os ADM, cara Quando você está vindo com a massa Eu já estou com o bolo pronto Ô, 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 ô Moura Ah, vamos ver então Agora, espera aí Ô, Moura Entra ao meu lado Naquela hora Eu ia ultrapassando Certo? Eu vi que eu estava errado Aí eu tentei tirar no... No posto Eu botei no cantinho do posto ali Para poder evitar um acidente Eu estava errado E eu tentei evitar o acidente Evitei, certo? Mas, mano, era por isso que... Era para me chamar de crente Filha da puta, né, velho? Aí também não vale Ah, você tem razão, cara Eu sou a cabeça grande de paca-ruma Como te falei Perdeu a chance de ficar calado Isso aí é verdade Isso aí é verdade Você concorda com você Agora é a questão do continental, mano Ah, eu quero até... Cadê ele? Eu já estava até longe já Agora o cara veio me xingar Porque eu estava ultrapassando ele, cara Eu passei longe Eu já peguei mais filmagem sua aqui Agora eu vou embora Satisfeito Pô, depois você me manda, cara Na moral Adoro ver meu carro, cara Ô, Mr. Chef Desculpa também se eu falei mal de você, velho Mas, é porque é o seguinte Eu fiquei um pouco, assim Um pouco brabo Porque me chamaram de crente Filha da puta, né, velho? Não sei Não, tudo bem Vim que eu estava errado Só que assim, primeiro Você nem soube quem que te chamou E você já veio me acusar E outra Você não é que eu fui da puta da vida Você me chamou de filha da puta, velho Agora eu quero ver se te chamassem assim Se você iria gostar Ó, você tem razão, cara Tipo, eu peço desculpa Porque a gente joga Você viu isso? Eu estou brigando com esses caras Porque eu estava ultrapassando, cara Dando seta Cara Às vezes a gente perde a cabeça E eu estava falando algumas coisas Agora esses caras Nem dá nem pra conversar Eles só ficam nesse trecho o dia inteiro Já tem meses que eu passo com esses caras Eles ficam me fechando Me enchendo o saco Estou lá ultrapassando normal E cara, eu não rodo de carro O caminhão meu com um milhão de quilômetros Então eu acho que os caras Tem que parar de ser idiota Antes de falar algumas coisas Vão me reportar lá Eu vou ter que encher o saco dos ADM ainda Pra não me dar ban E provar aqui Porque eu tenho muita filmagem desses caras Justamente por isso que eu ando gravando, entendeu? Eu também ando gravando Acabo com o HD do computador Eu não vou reportar vocês de maneira nenhuma Ele lá que se vira Vocês batendo nele Eu cheguei com ele Ele que se vira com vocês lá Eu tô fazendo minha parte Eu tô pedindo Eu tô pedindo Eu tô fazendo minha parte Agora um monte de gente Vem se meter na briga Sendo que ninguém sabia O que estava acontecendo Aí vem falar bosta Agora o cara foi embora Porque ele é idiota É gente assim que o multiplayer tem Essa estradinha aqui Virou Tem a fama que tem Por causa de gente assim Sabe? Ele só tá aqui Porque ele quer arrumar a briga Ele vem aqui Porque ele quer arrumar a confusão Porque tem um monte de cara Com speed hack aqui Esses chineses que rodam de madrugada Fica Com esses caminhões Que faz de 0 a 100 Não sei quantos segundos Então Eu fico vendo essas coisas Eles vêm reportar As pessoas que não querem fazer nada O que eu tava ultrapassando Era Eu tava ultrapassando longe dos caras Por quê? Porque ficar atrás dos caras O cara tava subindo a 20 por hora O cara quer que eu fique atrás dele o tempo inteiro Não posso passar Sendo que eu olho no GPS Não tem ninguém vindo Eu passo Você não passa também? Todo mundo passa Mas assim Em questão Como eu falei lá Na minha parte O cara Eu ia pedir desculpa Ao Mr. Shell Aí Não sei se foi ele que me fez Eu sei que o Mr. Shell Conseguiu virar pra cá Que se eu não me engano Vinha na frente Vinha você, amor Aí se eu não me engano Atrás O Mr. Shell Eu encostei em geração pra vocês passarem Eu ia pedir desculpa Mas aí Me subaram Desculpa Eu peço Filha da puta Porque eu tava errado Eu tava estressado Já tem Não tem fim que nós estamos jogando Tanto fechado que a gente toma A gente perde a paciência Mas é Cara Tanto você vê que eu não fiz nada Que eu não mexi com ninguém O único cara que Ficou enchendo o saco Ficou falando É, você vai fechar Ficou me chamando de criança Nem me conhece, cara Peguei e fechei mesmo Pedi a paciência também com ele Agora se ele gravou lá ou não Problema dele Eu tenho um monte de filmagem dele aqui Tem um cara aqui Tem um tal de flecha azul Que roda de madrugada aqui Xingando todo mundo Me xingando direto É tudo do grupo Desse descontinental aí Então, cara A gente vê mesmo O cara vem encher o saco Tudo aí Eu já tô sem paciência De rodar nessa estrada Só tava passando aqui Pra ir pra Pro Reino Unido Mas tem hora que é foda, né Mano, e Essa GS Continental aí Eu já Bagaceira Parece que lá Parece que ele já Me expulsado Sei lá Sem ter nada Com a ver Com o bagulho Tem nada a ver Eu penso que não Chegar lá Eu tinha tomado um kick Da empresa Tá vendo aí Não tem respeito Nem por você Que já é meio Imagina Imagina Com qualquer outra Desconto Que tá passando Ó Esse carinha Que passou de carro Arrebentando Tava escropotando Todo mundo Vê se como eles Fizeram arrumar briga Eles só quer arrumar briga Com o Conquenta de boa Porque os chineses que passam Fazer Apresentes por hora Com o caminhão aqui Cheio de hack Eles não mexem Pessoal Cão de fucking Nigga Aí 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 Mano Eu sei que eu vou lá Pra K-Live Lá E Foda-se Essas brigas Aí Se ele vai encontrar Com ele Eu tenho um cara Que bateu em mim Ali Dá uma fechada Em mim Eu vou repórter Aí Mas é uma coisa Cê Eita 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 Agora aí Mas beleza Vou indo lá Música Legenda Adriana Zanotto